Pensando bem, vocês se merecem Olha, tua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra te dizer Que foi divertido Me trair Cala a boca, hoje estava aqui E quando ele se me falou da lingerie A que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei Bem que confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Pensando bem, vocês se merecem Olha, tua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga Por causa de uma amiga, de uma amiga Que já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra te dizer Que foi divertido Me trair Cala a boca, hoje estava aqui E quando ele se me falou da lingerie A que eu comprei A que eu comprei pra ti É tanto que eu te dei Bem que confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica, explica agora Explica já, explica agora Puxa, menino É isso aí Mandar aquele forte abraço Pro nosso amigo Beto Lima Lá de matinada, viu? Esse é o cara Você se apaixonou Pelo cara errado Logo no primeiro beijo Você entregou a esse otário Ficaram junto só um mês Ele te deixou Agora você vem correndo Implorando meu amor Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você Mas você me esgobou Chutou a bola errada E não fez o gol Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você Mas você sempre esteve aqui Você só quis farra E se divertir Agora vem correndo Implorando meu perdão Meu bem, me desculpa Procure outro coração Puxa, menino Você se apaixonou Pelo cara errado Logo no primeiro beijo Você entregou a esse otário Ficaram junto só um mês Ele te deixou Agora você vem correndo Implorando meu amor Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você Mas você me esgobou Chutou a bola errada E não fez o gol Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você Mas você sempre esteve aqui Você só quis farra E se divertir Agora vem correndo Implorando meu perdão Meu bem, me desculpa Procure outro coração Puxa, menino Puxa, menino É isso aí Quero mandar um forte abraço Pro nosso amigo Diogo Pessoa, viu? Lá de Natuba Essa fera Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar Chifre no asfalto Eu tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade E o querosene Eu vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Maldito sentimento Que nunca se acaba O fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de arrastar Chifre no asfalto Eu tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade E o querosene Eu vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Uh, 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 uh A falta de você Bebida não ameniza Uh, 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 uh Tô apagando o fogo Com gasolina Uh, 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 uh A falta de você Bebida não ameniza Uh, 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 uh Tô apagando o fogo Com gasolina Puxa menino Isso aqui é o diamante branco Alexandre Rocha na voz Papai, a nossa indigna Aquele abraço Meu rei Tamo junto Misturado Meu irmão Abraçando o fogo Abraçando o fogo Abraçando o fogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Te imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Oxe, menino A buju acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Te imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Oxe, menino É isso aí, gente Quero mandar aquela louça pessoal Pra galera de matinada Que tá marcando presença Isso aí do rei Isso aqui é o Alexandre Rocha Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-mala Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi Caiu na farra Desgarrafa de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro E do nada ela sorriu Quando fui procurar Com outro cara Ela fugiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Puxa, menino Gravando tudo aqui em Aldi O show, viu? Esse é o cara, meu irmão Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando o forró pesado E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Guadabundo Guadabundo Gravando tudo aqui em Aldi, um show, viu Esse é o cara, meu irmão Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo É isso aí Isso aqui é o Alexandre Rocha Na voz, viu Esse é o cara Falou você no som de Manipú Tamo junto, misturado Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloquei De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas vai três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloquei De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas vai três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que essa menina é um desenho no céu Que essa menina é um desenho no céu Que essa menina é um desenho no céu É isso aí, gente Quero mandar uma foto e a praça aqui pra galera de Recife Galera que tá marcando presença aí no meu CD, viu? É isso aí Céu e Xô e Rocha na voz, papai Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz e sujeito Aqui em casa vazia Já não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei todo esse amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Quem não teve dó É isso aí, gente Quero mandar um forte abraço aí pro nosso amigo Tonho Leandro Esse é o cara, viu? Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz e sujeito Aqui em casa vazia Já não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei todo esse amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua Quem não teve dó É isso aí, gente Quero mandar um forte abraço aí pro nosso amigo Tonho Leandro Esse é o cara, viu? Eu tô na pior Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tenho nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Que nem ligo pra dinheiro Pra que eu me sinta inteiro Só preciso de você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tenho nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas Que o sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Que nem ligo pra dinheiro Pra que eu me sinta inteiro Só preciso de você Puxa menino Seca a lixa de rocha na voz Pra você curtir beber e se apaixonar Vem curtir a rocha Faz uma semana E eu tô te ligando E você não responde E te mando mensagem Você visualiza E você não responde E se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do par Puxa e uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do par Puxa e uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa menino Faz uma semana E eu tô te ligando E você não responde E te mando mensagem Você visualiza E você não responde E se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do par Puxa e uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do par Puxa e uma moda E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa e uma moda Puxa e uma moda Puxa e uma moda Puxa e uma moda É isso aí gente Querendo mandar aquele abraço especial Pra galera de Arueira Juro que tá marcando presença Achou que estou amando pela primeira vez Teu olhar tão vago Mas no meu fixei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei Ao sair de casa Sem você já não sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te mostrar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Eu não sei O vento que te trouxe O vento que te trouxe O vento que te trouxe Eu ainda não sei Não sei Se vai durar Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O vento que te trouxe O vento que te trouxe Eu não sei Eu não sei O vento que te trouxe Eu não sei O vento que te trouxe O vento que te trouxe Eu não sei E toda vez E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O vento que te chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não sei Eu não sei O vento que te trouxe Eu não sei O vento que te trouxe E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. É isso aí gente, querendo mandar aquele forte abraço aí pra galera de Natal. A galera de Matinada viu, nosso amigo Beto Lima, nosso amigo Thiago Pessoa lá de Natal, marcando presença aí no meu CD viu. Vamos junto meu irmão, ao de um show gravando tudo meu rei. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, e sai daquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa, vou procurar um alívio ao passageiro. Beijar umas quatro, cinco bocas, com um beijo que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou na boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa, que vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, e sai daquela sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro. Me diz se adiantou alguma coisa, vou procurar um alívio ao passageiro. Beijar umas quatro, cinco bocas, com um beijo que não tem gosto de beijo. Beijo na boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa, que vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Tchau.